Hoje eu vou te ensinar a fazer a oitava maravilha do mundo, aquele que não pode faltar no churrasco de jeito nenhum. A picanha? Não, pô, pão de alho. Pra começar, vamos pegar um pão francês. Eu comprei isso na padaria agora há pouco, mas você pode usar um mais velhinho também, que não tem problema nenhum. Vamos começar fazendo alguns cortes no nosso pão, que vai ser onde a gente vai colocar o recheio. Faz o corte sem ir até o final. Recomendo uma faca grande com serrinha, que vai ser mais fácil de cortar o pão sem amassar ele. Até ele ficar bem desse jeitinho aqui. E repete esse processo agora pro resto dos seus pães. Bora passar pro ingrediente principal agora, o alho. Eu tô com alguns soltos aqui, mas eu vou te ensinar a descascar de um jeito muito fácil. Comece pegando todo o alho que você tiver e colocando dentro de um pote. Pega esse pote agora e chacoalha, mas chacoalha com bastante força. Ufa! Mano, isso cansa. Agora é só ver a macho acontecer. Saiu tudo bem descascado. E agora vamos cortar eles em cubinhos pequenos. Agora numa tigela vamos adicionar 6 colheres de sopa de requeijão. 4 colheres de sopa do nosso óleo triturado. 4 colheres de sopa do nosso queijo. Eu tô usando mussarela, mas você pode usar qualquer outro que também derreta bem. 4 colheres de sopa de azeite. E também 4 colheres de sopa de manteiga. Agora é hora de misturar bem isso aqui. E pra finalizar vamos colocar aquele verdinho maroto que eu sei que todo mundo gosta. No caso eu tô falando da salsinha. Agora chegou a hora de rechar os pães. Pega uma quantidade boa e vai colocando no meio dos cortes que a gente fez. Não tem problema se vai ficando meio feio, porque depois a gente vai arrumar. Agora vamos passar o restinho da nossa pasta de alho em cima dos pães. Pode colocar bastante, sem miséria. Eles vão fazer uma crostinha que vai ficar muito boa. Agora vamos levar tudo pro forno a mais ou menos 130 graus por uns 20 minutos. O meu forno ali já tá pré-aquecido. Bom, agora chegou o melhor momento. Hora de comer. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ficou muito bom mesmo. Não fica parecendo tanto aquele que você pega nas bandejinhas congeladas. Mas fica bem melhor. Bom, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí. Se inscreve no canal. Se foi o meu primeiro vídeo, então já deixa no comentário um feedback. Se você gostou ou não. Então é isso. Valeu, um abraço.